Neste fim de semana, mais de 5 milhões e 700 mil estudantes devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. A maior parte dos inscritos está nas regiões Sudeste e Nordeste. E nesse ano, aumenta a segurança durante os dois dias de provas do Enem. O responsável pelo processo de elaboração, impressão, distribuição e correção do Enem é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Todo o material da prova pesa cerca de 1.200 toneladas e já começou a ser distribuído por todo o país. 576 mil pessoas vão trabalhar para a realização do exame. A aplicação do Enem ainda vai envolver 20 mil policiais estaduais e federais. Também serão usados chips e cadeados eletrônicos em alguns malotes das provas. Tudo isso para garantir a segurança do processo. Toda essa logística representa um investimento de aproximadamente 267 milhões de reais para o Ministério da Educação. Um custo médio por aluno de 46 reais. O nosso é o segundo maior exame do planeta Terra. Portanto, não é uma tarefa simples distribuir todas essas provas, colocar 566 mil pessoas trabalhando, 20 mil policiais, num tamanho que o Brasil tem. É mais de um Uruguai que nós estamos acompanhando para poder estar na porta amanhã da escola para atendê-los, depois na sala de aula, recolher todas as provas, corrigir, dar o resultado dia 8. E dia 28 de dezembro, logo depois do Papai Noel, a gente dá o resultado final. Espero que tudo isso aconteça como está acontecendo, como nós planejamos com muito cuidado. As provas do Enem neste sábado e domingo começam pontualmente a uma hora da tarde no horário de Brasília. Vale lembrar que estados do norte e do nordeste do país não participam do horário de verão. E para fazer o exame, os candidatos devem levar um documento oficial com foto e o cartão de inscrição. Nós estamos muito seguros que faremos uma prova com todas as condições de segurança. Desejamos que os alunos tenham êxito, que eles tenham tranquilidade, que eles foquem naquelas recomendações que nós demos. E pode ter certeza que eu estou que nem vocês. Há 40 anos atrás eu fiz meu vestibular, parece que eu estou fazendo de novo. Boa sorte, vai dar tudo certo. Boa noite a todos. O Ministério da Educação recomenda que todos os inscritos no Enem cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, sempre pelo horário de Brasília. Aqueles estudantes que vão fazer a prova em horários que não têm horário de verão, em estados, perdão, que não têm horário de verão, ou que têm diferença de fuso em relação à Brasília, devem ficar atentos em relação ao horário. Por exemplo, em todos os estados do Nordeste, no Acre e no Amapá, os portões vão ser abertos às 11 horas da manhã e fechados ao meio-dia, de acordo com o horário desses estados. No Acre, no Amazonas, em Rondônia e em Roraima, os portões ficam abertos das 10 da manhã às 11 da manhã, também de acordo com o horário local. Os locais de prova estão indicados nos cartões de confirmação de inscrição que podem ser impressos na página do Enem na internet. Para fazer a prova, o estudante precisa deste cartão de confirmação de inscrição e também de um documento de identificação original e com foto, que pode ser a carteira de identidade, a carteira de trabalho ou a carteira de motorista. O estudante deve levar ainda uma caneta de tinta preta fabricada em material transparente, que é obrigatória para o exame. Não vai ser permitido o uso de lápis, borracha ou lapiseira. O exame tem quatro provas. São quatro provas objetivas e também uma redação. Amanhã, sábado, vão ser realizadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza e o candidato vai ter quatro horas e meia para fazer o exame. No domingo, serão cinco horas e meia para as provas de matemática, linguagem e para a redação. O candidato só pode sair da sala depois de duas horas de começado o exame, se não pode ser eliminado. E só poderão levar os cadernos com as questões os candidatos que deixarem a sala de provas nos últimos 30 minutos antes do término do exame. O Exame Nacional do Ensino Médio pode ser utilizado pelas universidades federais como forma de seleção e também pode ajudar o estudante a conseguir bolsas de estudo em instituições particulares. Além disso, os estudantes que têm bom desempenho no Enem ganham pontos na disputa por vagas no programa Ciências Sem Fronteiras. É o que você vai ver agora na reportagem de Priscila Machado. Na véspera da prova, Karina, estudante do terceiro ano do segundo grau, revisa a matéria do Enem. Karina conta que está preparada para fazer uma boa prova e espera que o índice alcançado no Enem ajude a entrar numa universidade federal. As minhas expectativas são boas. Eu quero enfermagem, né? Quero ingressar na UNB e, se possível, se não for possível, na UNB em outros estados, na faculdade de outros estados. O Enem foi criado em 1998 como uma maneira de avaliar o desempenho dos estudantes ao terminarem o segundo grau. Atualmente, o exame é utilizado como um dos critérios para ingresso em 95 instituições de ensino superior de todo o país incluindo também institutos federais. Das universidades federais mais de 90% que tem o Enem das vagas são... o processo de seleção é o Enem. No primeiro semestre de 2012 as notas da última edição do Enem foram utilizadas para a seleção de mais de 108 mil vagas de instituições de ensino superior. Além de ser usado pelo Sistema Único de Seleção Unificada, o SISU para preencher vagas em universidades federais o Enem também é um critério usado para concessão de bolsas do programa Universidade para Todos o ProUni. Fernanda, de 31 anos é formada em pedagogia e foi beneficiada pelo programa com uma bolsa de estudos de 50% de desconto na mensalidade. Ajudou muito porque o custo de vida hoje é muito alto. Então, assim, na época eu muito nova, não tinha experiência então para eu pagar uma faculdade sozinha ficaria muito difícil. Então, essa bolsa de 50% me ajudou muito. O Enem também é pré-requisito para participar de programas de financiamento estudantil como o FIES. Além disso, os alunos que têm bom desempenho no Enem também saem na frente na disputa pelas vagas do programa Ciências Sem Fronteiras que concede bolsas de graduação e pós-graduação em universidades estrangeiras. É muito importante o Enem e agora a política de cotas e o ProUni e o FIES para diminuir verdadeiramente a desigualdade social no Brasil. Porque o Bolsa Família o salário mínimo são todas políticas sociais que reduzem a desigualdade que combate a pobreza. Mas a raiz da desigualdade está na sala de aula está na qualidade da educação está na diplomação ou não de uma parte da nossa população.